Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e os orixás. São Cipriano, bispo de Antioquia, passou para a história como um mártir e ganhou a fama como o mago mais conhecido do mundo. Vamos iniciar com um Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Oração a São Cipriano para ganhar dinheiro rápido. Salve, São Cipriano! Traz-me muito dinheiro, riquezas e bens, fica comigo para sempre. São Cipriano trouxe-me muito dinheiro, riquezas e bens. Como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, São Cipriano. Traga-me muito dinheiro, riquezas e bens. Enquanto o sol brilha, chove, você faz São Cipriano dinheiro, riquezas e bens dominarem sobre mim, falar o seu nome, que assim seja. Preso sob meu pé esquerdo, com dois olhos vejo dinheiro, riqueza e bens, com três retenho, dinheiro, riqueza e bens. Com meu anjo da guarda peço que muito dinheiro, riqueza e bens venham até mim. Como uma cobra rastejante, que o dinheiro, as riquezas e os bens só sintam a minha proximidade, que não posso ficar com quem não merece, que não fica com ninguém além de mim, que realiza todos os meus desejos, comprando isso. Eu quero, eu gasto como eu quero, quem nunca vai me deixar sem dinheiro, que quando eu durmo e acordo, sempre tenha dinheiro, riqueza e bens na minha casa, na minha bolsa, no meu bolso, no meu negócio ou onde quer que eu esteja. Dinheiro, riqueza e fortuna não devem estar longe de mim, Seus valores devem ser sempre altos, muito altos, direcionados apenas para mim, dinheiro, riqueza e propriedade, São Cipriano, sejam muito queridos para mim. Que assim seja. Pelo poder de São Cipriano, assim seja. Venham atrás de mim muito dinheiro, riqueza e bens, para que tenhamos conforto, fama, poder, saúde, ajudemos os necessitados, tenhamos um bom relacionamento e assim sejamos felizes. Peço a São Cipriano que ainda hoje o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procuram. Peço pelo poder das três almas negras que guardam São Cipriano, que assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e as propriedades cheguem simultaneamente à minha casa, vida, negócios e empreendimento. Não deixe que os inimigos nos vejam, não nos vejam, assim seja, assim seja, assim está feito. Ó São Cipriano e as três almas negras que guardam São Cipriano, aceitai a minha prece. Ó Espírito místico que guia a nossa vida, vinde a minha humilde morada. Iluminai-me para que em meio ao infortúnio da loteria eu possa ganhar um prêmio, prêmio esse que me dará mais felicidade, prosperidade e descanso. Se necessário, penetre minha alma e veja que minhas intenções são puras e nobres, apenas boas. Não sou ambicioso em mostrar que a riqueza é egoísta e tirânica, sou ambicioso no bem-estar de meus entes queridos e de minha empresa. Mas se pensas que não mereço este galardão e devo passar muitos dias a trabalhar na terra, no meio da amargura e da luta da pobreza, então faça-se a tua vontade. Mas considerando as minhas intenções, a paixão com que jogo, eu entenda minha sinceridade, verdade e angústia em seu coração. Ouça a minha oração. Amém. Ó São Cipriano, Vós que outrora foxes mágicos, santificados e na terra, foxes o amparo dos pobres, o auxílio dos miseráveis e devedores, e no céu agora desfrutais de vossa recompensa eterna, caridade, vida, guardião, vos peço que seja meu guardião, para que eu receba de Deus a ajuda de que tanto necessito, faça uma oração. Obtenha também para mim a graça suprema da salvação eterna. Eu confio, eu acredito, eu tenho fé. São Cipriano, rogai por nós. Amém. Vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal. Obrigado.